se você acha que já assistiu esse vídeo antes é porque você é uma das 63 pessoas que assistiram o vídeo quando ele foi ao ar no sábado só que ele teve um problema seríssimo no áudio e aí eu preferi refazer ele tirando algumas partes ruins e fazendo uma ração aqui em paralelo de algumas partes então aquela parte onde o áudio ficou ruim eu vou entrar narrando complementando a informação tá bom então se você é um daqueles 63 que no sábado passado acessaram esse vídeo eu recomendo que assista de novo se você puder tiver um tempinho assim não beleza agradeço voltar aqui peço que deixe aquele like um comentário aí para não perder a viagem e se você entrou foi um dos 63 mas não assistiu até o final porque o áudio realmente estava ruim então agora é a oportunidade que você tem de assistir e de acompanhar aí esse teste que eu fiz e se você está chegando agora pela primeira vez não sabe nem o que aconteceu beleza você já vai pegar o vídeo sem grandes problemas no áudio e vai poder curtir aí o conteúdo tá bom então muito obrigado e vamos seguir com o vídeo e fala piloto hoje estou aqui na igreja da pena na freguesia domingão campo de testes do voo de drone para fazer um teste da função follow me ou siga me ou active track 3.0 do Mavic Air 2 e o teste que eu vou fazer é para ver como ele se comporta me seguindo é em desnível eu tô aqui na pedra do galo a 170 metros de altitude a e eu vou descer uma inclinação que dá mais ou menos 500 metros e também é bem íngreme a essa inclinação tá vou botar ele para me seguir e eu vou ver como ele se comporta seguindo em desnível já vimos vários testes por aí pela internet seguindo carro bicicleta ok mas normalmente em área plana né numa pista numa rua aqui eu vou estar descendo é um lugar bem fechado tá com bastante árvore em volta tem até uns galinhas assim mas os minisipós que ficam pendurados assim pode ser um problema para o sensor dele tá mas vamos ver como ele se comporta beleza tá vindo aí ó vamos ver tem que ficar preocupado com esse monte de fio ó será que ele vai ver com ele é tá longe de ficar bom aqui ó ele vai começar a apitar aí é a hora que eu tô cortando o áudio original porque esse apito foi justamente o que causou o problema no áudio original é o que tornou o vídeo chato e ruim de assistir então esse bip é o sensor do drone quando identifica que tem um obstáculo à frente ele faz esse bip beleza beleza já tô descendo ó bastante declive não vou de ré não senão vou levar um tombão ó ele tá olha tá bipando bastante vê que cada vez que aparece uma marca amarelinha lá no topo é um é um bip que ele dá então ele pipava muito nesse momento aí por causa dos filhos primeiros galhos ele ele desviou os galhos tá vendo ó quantos galhos é uma descida bem aqui na igreja da pena lugar lindo no centro da cidade é do bairro no caso da freguesia 170 metros de altura pedra do galo uma vista incrível tem vários voos aqui se você quiser conhecer a história desse lugar tem um link aparecendo aí em cima agora tá tem um link aparecendo aqui assim mais ou menos assim bom beleza tá vindo ele aí então a altura aqui tá dando menos 13 a tá porque tô descendo obviamente ele tá considerando a altura do ponto de o ponto de decolagem ó tem folha de coqueiro seca na frente mas tranquilo eu tô me vendo aqui tô no meio da rua tô centralizado não tem muito mistério e parece que tá mantendo uma uma altitude constante aí de mim me parece e as folhas de coqueiro aqui agora onde eu tô passando vamos ver se ele vai aqui é mais um ponto onde eu vou substituir o áudio do original tá porque ele tá indo de frente direto para essas folhas de coqueiro ele identifica com facilidade tá enrolou ali ele foi para o lado tinha um poste foi para o outro mas desviou beleza vamos lá conseguir agora galera aqui ó é curva tá curvão e fio para caramba se ele não baixar ele vai pegar no fio e obviamente que eu não vou deixar isso acontecer eu vou baixar na mão mas vamos ver nesse momento aí tinha bastante fio deu para ver ali né eu fiquei com bastante medo e realmente ele tá me acompanhando e mantendo uma altura fixa em relação ao chão então ele passou bem por esse monte de fio aí mas vamos continuar vamos confiar vamos confiar no trabalho da DJ aí passou passou bora bora Medicare 2 passou pelo primeiro teste dos fios tá e aqui é que tem conforme eu falei aqueles cipózinhos né não dá nem para ver às vezes de olho nu cara a primeira vez que eu faço esse caminho obviamente não com o drone e às vezes eu caminhando aqui a esse 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 cipózinho que eu desenfinei às vezes bate no meu rosto ó outro fio aqui vou ter cuidado porque tem outro fio será que ele vai ver esse aqui complicado hein mas parece que passou esse aí passou esse aí passou esse aí passou esse aí passou vamos embora outra curva esse então declive é gigante vou fazer a curva bem aberta aqui para ele não me perder aí ó de novo começou uma apitação danada porque tem um uma um lance de fio de novo passando e agora ele não tá transversal não tá atravessando a rua ele tá meio que alinhado com a rua mais fio e agora o fio tá de lado o fio o fio está alinhado né aí tá passando perto não mexi fiquei com medo mas não mexi nem nada ele tá bem pertinho galera e essa aqui eu tenho bastante cuidado se eu se ele me seguir se ele reduzir o altura como eu tô percebendo que tá ele não vai pegar mas sim vamos ver que tá mantendo a altura de mim então os fios tem uma altura né eu tinha feito questão de botar ele não muito alto então ele tá conseguindo me acompanhar aqui na descida vambora tem fio aqui ó cabelinho ó cabelinho que eu tô falando são esses cipózinhos fininhos cara exatamente agora encontrou esse cipózinho fininho beleza se ele viu ou não não sei mas desviou aqui ó tá vindo aí atrás de mim mais uma curva aí na frente não é tão não é uma curva tão índime para baixo mas tá vindo aqui ó galho baixinho baixinho vamos ver como é que ele resolve essa questão aí tá resolvendo tem uma copa de árvore bem bem é densa e baixa à esquerda ele desvia para a direita e ele já encontra outra copa joga para a esquerda no que ele joga para a esquerda ele encontra com esses com esse mesmo lance de fio aquele mesmo lance de fio que eu acabei de falar que tá acompanhando a ladeira o desnível ele encontra o fio ele tá de lado na sua lateral que vai enxergar a parte do fio que está à frente dele tá vendo ele voltou para aquela altura inicial de segmento não sei se é padrão ou se ele salvou aquela altura eu queria que ele me seguisse mais baixinho aqui ó ele tá pitando feito um louco quase não dá para ver mas são esses galinhos fininhos que descem das árvores aí esse cipózinho e a partir desse ponto aqui até ali depois daquela construção não tem mais fio tá então é um pouco mais tranquilo mais aberto se não tiver galinho seco ele enxerga de boa aqui na minha esquerda pessoal para quem não conhece quem não viu o vídeo aconselho que veja o que eu filmei aqui conta da história do lugar aqui na minha esquerda é um um bondinho ou um como é que fala um plano inclinado né um plano inclinado é da prefeitura não paga nada você vem de carro até aqui nesse ponto de outor aqui ó sobe ali aquele aquela rampinha e aí você pode pegar aqui o plano inclinado para subir nesse morro sem sofrer né como eu vou daqui a pouco eu tô descendo para baixo diz o ditado todo santo ajuda para subir vamos ver se ele vai se comportar bem também e vai ser mais funk para mim né porque aí subir um morrinho desse aí não é tão simples beleza então ele tá me acompanhando tô gostando aí do da forma se dele tô pouco mais confiante em cima de mim tem galinho está vendo ver vegetação começa a ficar de novo um pouco mais fechada e aí é uma parte que tem bastante desses galhos presta atenção que vai ter um episódio interessante agora tá que tem um galho seco pendurado que vem de cara com o drone na tela do celular e eu não vi primeiro porque muito claro o ambiente externo atrapalha um pouco de enxergar detalhes na tela segundo que eu tô descendo tem que tá preocupado ali com piso né para não levar uma pressão e terceiro que eu tô ali falando né narrando as coisas que estão acontecendo então tô dividindo minha atenção com um monte de coisa mas olha só ele enxerga um galho fininho seco que vem de frente e consegue desviar ele ele desviou cara do cipózinho cara na hora que eu olho para trás só para conferir como é que ele tá eu foi justamente a hora que eu vi ele baixando para desviar do galho bom galera a bateria não deu para fazer o que eu queria que era ir voltar até o ponto de origem mas ele atendeu a minha expectativa o propósito desse desse teste ele segue muito bem em declive então dia que eu tiver fazendo subindo morro fazendo uma trilha ou descendo morro eventualmente de bicicleta ou de carro eu já sei que além dos obstáculos ele também vai manter ali a altura né altura ou altitude não porque a altitude é sempre em relação ao nível do mar mas altura em relação ao solo então meio que ele tanto na descida quanto na subida me pareceu que ele manteve o tempo todo a mesma altura em relação ao solo beleza então me diz aí o que que você achou desse teste do active track diz aí se é ou não é uma função bem bacana para um drone que dá para a função da criatividade fazer vários takes bem legais não é não então se gostou deixa aquele joinha se não gostou dá o dislike né mas diz aí para mim que que você não gostou para eu poder sempre procurar melhorar os vídeos aqui do canal beleza então muito obrigado por ter assistido fica com deus e até o próximo voo e aí e aí